Quando aprendi autovalores e autovetores, eu aprendi só o que nós vimos na aula passada, que eram vetores especiais, em que aplicar a transformação era a mesma coisa que multiplicar por um lambda. Enfim, é isso que a gente viu. Nós temos um conjunto, eu aplico transformações sobre esse conjunto, que levam a um espaço vetorial de mesma dimensão. E alguns vetores, eles têm um tamanho, e depois de transformados, eles continuam iguais. Eles podem aumentar de tamanho, eles podem diminuir de tamanho, ou ficarem até negativos, mas eles ficam com o mesmo jeitão aqui, deitados sobre a mesma reta, ficam com o mesmo jeitão, não é um palavreado técnico. Mas eles mudam apenas de tamanho, sendo que o tamanho pode ser negativo. Mas eles não giram, eles não rotacionam. Talvez a forma mais clara de definir é que eles não rotacionam. A proporção entre x e y deles permanece a mesma. Podendo ser até negativa, mas permanece a mesma. Se antes a componente em y dividido por x era 2, ela pode passar para menos 2 ou continuar sendo 2. Aliás, não, ela continua sendo 2, porque se muda o x, muda o y também. Então a proporção sempre é a mesma. Se o vetor apontar para o outro lado, é porque mudou x e y, não apenas x. Então a proporção se mantém, é sempre 2. E por que esses vetores são tão interessantes? Além de muito bonitos, claro. Mas por que eles são interessantes? Eles vão nos ajudar a resolver um problema desses, que eu creio que quase ninguém saiba ainda resolver. Eu acho que ninguém sabe ainda resolver esse problema aqui. y' igual a y, ou igual a 2y. Imagina o seguinte, eu tenho uma função do tempo, né? Eu quero descobrir quanto que vale y dt. e a pessoa... Oi? y²? Será? Não, porque esse y... É, seria y², você está certo? Mas, porque eu só coloquei y', eu deveria não ter feito y', eu devia ter dito assim, ó. dy dt, não é dy dy, tá? dy dt. é igual a 2y, sendo que os 2y são funções do tempo. Agora ficou mais difícil, né? Agora ficou mais difícil. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, para facilitar a vida de vocês, eu vou dar uma dica. Eu sei que t² não é, tá? Eu vou imaginar se y dt fosse igual a t², né? Vamos imaginar que fosse t², porque o y é função do tempo, tá? Bom, se y é igual a t², então y', claro que vai ser dt também, vai ser 2t. E o y dt, a gente já sabe que é t², né? E agora, quanto que fica y' dividido por y? 2t dividido por t², que vai dar 2 dividido por t, né? Quanto que fica aqui em cima? O que que eu pedi? Eu quero, né? y' dividido por y igual a 2, tá? Quanto que vai ser o y? Bom, agora, eu acho que ficou um pouco mais claro, né? E pelo seguinte, eu quero um y como função dt, cuja derivada tenha o mesmo formato da função original, tal que quando eu divido as duas sobre só uma constante. qual que é a função cuja derivada é quase igual à função? e? e? elevado a n, né? Não, não é n, mas é x, no caso, é nx, qual que é nx? É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou usar essa tua contribuição para fazer o seguinte, eu vou melhorar isso aqui. Eu quero uma função do tempo, né? Ou de x, né? E na tem, então, né? Igual a a, né? Vou colocar igual a a, ou igual a λ, já para ficar parecido com os altos valores, por alguma razão, isso vai ajudar muito. Igual a λ. Já sabe que esse λ vai ser um alto valor lá na frente, né? Então, eu sei que uma solução para y vai ser y de t igual a uma constante qualquer vezes e na λ t. Será? Bom, vamos ver. Quanto que é y linha? y linha é igual a a, λ, e na λ t. Concorda comigo, Ian? Sim. É a regra dupla da... Não, é da cadeira. É a regra simplesmente da derivada do e na u de x. Só isso. y linha sobre y vai ser a λ e na λ t dividido pelo y, que é a e na λ t. Agora, eu posso cortar esse... Tudo isso aqui, eu posso cortar com tudo isso aqui. E só sobrou λ. y sobre y linha é igual a λ. Então, mais ou menos, no chutão, eu descobri a solução dessa equação diferencial. Não foi bem no chutão, porque eu pedi uma equação que tinha uma característica bastante interessante, né? Que era a derivada de uma função dividida por ela dá uma constante e daí eu já pude metinar. Opa! é na x, como você diz, é na t. Então, eu sei que a solução desse tipo de equação é a e na λ t. Tá, mas quanto que vale esse a? Bom, você vai ter que dizer quanto que vale y de zero, né? No tempo igual a zero. Pode valer um, pode valer dois, né? Como pode valer três, como pode valer menos sete. Vamos supor que que venha a valer sete. Tá? Daí você vai fazer o seguinte, como y é igual a a e na menos t, você sabe que sete é igual a a vezes e na λ vezes zero, porque o tempo é igual a zero, né? E você descobre que a é igual a sete. Consequentemente, agora y de t vai ser, para o teu caso particular, quando o y de zero for sete vai ser sete e na λ t. Ah, e quando que eu uso equações diferenciais? Meu Deus, em tudo, em tudo na engenharia. Quer ver um exemplo clássico? É agora. Imagine que eu esteja imaginando esse objeto caindo, né? em física 1, vocês só consideram o peso dele. Mas vocês sabem que na prática você largar uma pedra e uma pena é bem diferente quando tem a resistência do ar. Então, você vai ter que considerar a resistência do ar, né? Nos cálculos de engenharia. Você vai considerar uma força aqui para cima. E essa força, você pode dizer que é uma constante do ar, vezes a área da superfície, por isso que a gente usa um paraquedas, que tem uma área maior, né? Senão, não faria sentido nenhum usar paraquedas. A constante é uma constante de atrito do ar. Poderia até chamar, porque não poderia chamar de mi, chama de mi mesmo, igual a constante de atrito, né? Mi vezes a área e ainda vezes a velocidade ou vezes o módulo da velocidade. Vezes o módulo da velocidade, eu poderia colocar isso aqui como a raiz quadrada do valor elevado ao quadrado. Mas eu vou pensar o seguinte, será que eu preciso de tudo isso? Se a velocidade é para baixo, a força é para cima. Não, está legal. Não, pode simplesmente deixar a velocidade aqui, porque se a velocidade é negativa, essa força sempre é o contrário à velocidade, então vou colocar um menos aqui. Um menos, porque essa força é sempre contrária à velocidade. Se você for para lá, a força de resistência é para cá. Se você for para cá, a força de resistência é para lá. Se você for para baixo, graças a Deus, a força, ela sempre é de resistência, igual à força de atrito, sempre negativa. Agora você pode escrever força resultante igual à massa vezes aceleração, né? O peso, o peso menos a força resistente, mi, a área vezes velocidade, igual à massa vezes aceleração. E a tua aceleração agora vai ser diferente da gravidade, né? Quando não tinha essa parte aqui, mg igual a ma, e aceleração igual a gravidade. Agora vai ser um pouco menor. Nós podemos calcular essa aceleração. Eu vou fazer assim, ó, mg, porque eu tenho aceleração e gravidade, né? A massa eu tenho, a gravidade eu tenho, o mi e a área eu vou supor que eu tenha, eu não tenho a velocidade que eu quero descobrir, né? E não tenho a aceleração, mas no lugar da aceleração eu vou colocar a derivada da velocidade, porque a aceleração é a derivada da velocidade. E finalmente eu posso escrever essa equação diferencial assim, dv dt, eu vou isolar o dv dt e vou passar o m para lá, g menos mi a sobre m v. Bom, o que que essa equação me fornece? Aceleração? A aceleração. Ele diz que a aceleração é igual à gravidade menos algo que é proporcional à velocidade. Aqui, inclusive, ele diz que quanto maior a massa, menor é esse termo e maior vai ser a tua aceleração, mais ela vai ser aproximada à gravidade e fazendo com que aquele raciocínio nosso não seja tão errado, quanto mais pesado, mais rápido cai o objeto. Então, esse raciocínio está certo, na prática, sem vácuo. Quanto maior a área, é como abrir o paraquedas, mais lento o cara cai. E quanto maior o coeficiente de atrito, é só cair na água ou no ar que você vai descobrir que você vai cair bem mais devagar do que simplesmente no vácuo. este tipo de equação, este tipo de equação, ele, eu não vou demonstrar aqui, porque isso é lá em cálculo 4, ele tem uma solução exponencial também. Ele tem uma solução exponencial. Apesar desse g aqui, ele vai ter, vamos tirar esse g fora, tira esse g fora, por enquanto, que você vai descobrir que vai ficar tipo v' eu acho que até posso escrever isso sem tirar o g fora. Eu não vou conseguir, tira esse g fora, que daí vai ficar v' sobre mi a sobre m eu fiz uma bobagem aqui, eu quero fazer v' sobre v v' sobre v igual a menos mi a sobre m, tudo isso aqui é uma constante. Então, você já consegue acreditar que esse tipo de equação ele vai ser exponencial. Vai ser exponencial da seguinte forma, se você quiser saber a solução no tempo da velocidade, o sujeito pode ter pulado com velocidade inicial igual a zero, né? E a velocidade dele vai ficar constante assim no final. Eu até consigo descobrir essa velocidade final. Essa velocidade final é quando a derivada é zero, né? A derivada de v é zero. E a derivada de v é zero quando esse cara é zero. Então, qual que vai ser a velocidade final? Velocidade final vai ser igual a gravidade dividido por mi vezes a vezes a massa. Então, a velocidade final vai depender da massa, quanto maior a massa, maior a velocidade final. Quanto maior o atrito menor e quanto maior a área menor a velocidade. Tudo tem lógica, olha que beleza, né? E vocês conseguem acreditar que isso aqui é uma solução que tem tudo a ver com uma exponencial. Na verdade, é só você primeiro colocar ela aqui embaixo e depois somar um valor constante que ela vai dar exponencial. Bem fácil de entender. Bom, o problema meus irmãos é o seguinte, nós até podemos resolver aquela equação para a gente conseguir contextualizar um pouco mais. Então, eu vou resolver essa equação sem considerar, agora sem considerar a gravidade. Primeira coisa, sem considerar a gravidade, uma equação simples. Então, nós temos só com conhecimento de cálculo 1 como conhecê-la, como compreendê-la. V' dividido por V, eu vou chamar tudo isso aqui, me permitam chamar tudo isso aqui de K. O λ, 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 igual a menos λ. eu sei que a solução vai ser V igual a uma constante A é na menos λt. Isso é verdade, nós podemos conferir fazendo a derivada, né? Então, vou continuar aqui só para conferir, conferindo. eu vou fazer a derivada que é A vezes menos λ é na menos λt dividido por A é na menos λt. Este corta com estes, só sobra menos λ, então está ok. Essa aqui é a solução sem a gravidade. Então, sem a gravidade não é exatamente uma solução completa, né? Eu preciso de um termo que esteja forçando, mas eu vou dar o seguinte golpe, eu vou dar o seguinte golpe. Eu sei que a velocidade no infinito é essa daqui, ó. Então, eu vou fazer o gráfico dessa parte aqui de baixo, né? dizendo, eu sei que a velocidade inicial também é igual a zero, tá? Aqui eu vou dar um golpe, eu vou dizer que a velocidade inicial, ela vai ser a velocidade no infinito negativo, tá? Então, menos gm ou menos λ, né? Eu chamei tudo isso ali de, mas daí é sem a gravidade, tá? Então, vamos deixar assim, menos gm mi A, isso aqui é a velocidade final negativa, né? Então, aqui eu coloquei menos a velocidade final, é igual a A E na menos λ t. Agora, só que o tempo é igual a zero, então, esse cara cai fora, porque o tempo é igual a zero, tudo isso aqui fica igual a um, então, A vai dar tudo isso aí, A é igual, só lembrando o que que é λ, né? Isso aqui é λ, A igual a menos g sobre λ, né? O λ é mi A sobre M. E aí, eu descobri essa curva aqui debaixo, V igual a menos g sobre λ E na menos λ t. Bom, mas eu comecei com velocidade zero e não velocidade negativa, e eu não vou terminar com velocidade zero, né? Eu vou terminar com velocidade terminal. Bom, então, você acabou de descobrir que, na verdade, a tua solução é igual a velocidade final mais essa daqui, né? só que essa ali tem um menos, bom, vou fazer o menos tudo em vermelho, menos g sobre λ é na menos λ t. E por fim, velocidade que você vai ter vai ser, eu tenho que dar uma olhadinha lá em cima, gm mi A g vezes m mi vezes A menos aqui também, aqui também, vezes m mi vezes A é na menos aqui eu vou deixar λ, λ t. Posso colocar ainda em evidência isso aqui, ó, v dt, vou colocar de novo g sobre λ, né? Sabendo que isso aqui é 1 sobre λ, g sobre λ que multiplica 1 menos E na menos λ t. Essa é uma solução um pouco mais complexa do que aquela que nós iniciamos aula, mas só para contextualizar, então, que a velocidade, claro, vai depender da gravidade, né? Mas quando o tempo for infinito, isso aqui vai dar zero, né? E ela vai tender a g sobre λ e ela vai decair na forma exponencial, né? Ela vai se comportar de forma exponencial assim. Este tipo de equação cuja solução é uma exponencial está presente em quase tudo na engenharia. Quase tudo. Acontece que na engenharia, às vezes, você tem um sistema de equações diferenciais. Você não tem só uma equaçãozinha assim, que é muito simples, cuja solução é clássica e até a gente já pode decorar, né? Além de entender, decorar, igual a tabuada. Agora, um sistema de equações, quando ele já é de linear, já é um pepino. e quem dirá de equações diferenciais? Bom, então, o que a gente vai fazer para resolver isso aí? Alto valores e alto vetores. Chegamos no nosso assunto. Agora, eu vou tratar esse sistema assim, Y1, Y2, claro que isso é linha e linha, igual a 5, 1, 3 e 3, Y1, Y2. Eu vou querer transformar esse sistema, porque assim eu não sei resolver. Eu vou querer transformar esse sistema em algo assim, Y1, Y2. Eu não tenho isso, mas vou ter que dar meus pulos. Um número aqui, sei lá, 7, 0, 0, menos 3, Y1 e Y2. Porque daí eu tenho algo assim, Y' é igual a uma matriz diagonal vezes Y. E a resposta aqui nós conhecemos vai ser Y igual a uma matriz de constantes, posso chamar de A, só que é uma matriz, então a solução Y, aqui é tudo é matriz, tá? Y é igual a uma matriz A, que é uma matriz de constantes, então eu vou chamar ela de C de constantes aqui, vezes E na lambda t, tá? Onde esses lambdas são esses valores aqui, lambda 1 e lambda 2. Agora, eu tenho que achar os alto valores e alto vetores dessa matriz aqui. vamos um pouquinho mais longe, né? Porque até aqui eu acho que ficou claro, a ideia é o seguinte, se esse fosse o sistema, a solução estaria pronta, tá? Eu vou até escrever aqui mais um pedacinho, tá? Ficaria assim, ó, C1 C2 isso aqui tem uma linha e duas colunas vezes E na lambda 1t E na lambda 2t, que é 7 menos 3, tá? Aqui eu até posso colocar, já vou colocar mais fácil, 7 menos 3 para particularizar. 7 e menos 3. Essa matriz aqui é 2 por 1, o número filho, o pai tá dando aula agora, tá? Obrigado. O número de colunas dessa daqui é igual ao número de linhas dessa daqui. E a multiplicação das duas vai dar claro que uma matriz 1 por vamos ver aqui 1 por 1 que vai ser filho C1 é na 7 T mais C2 é na menos 3T Só que aqui eu teria que ter uma solução 2 por 2 Percebam que isso aqui não está certo. Eu fiz alguma coisa errada aqui e eu já sei o que eu fiz errado aqui. Essa segunda matriz aqui essa segunda matriz é E elevado nessa matriz que vai ser E na 7 T 0 0 e E na menos 3T Essa matriz é 1 por 2 e essa aqui é 2 por 2 continua sendo possível a multiplicação só que agora o resultado vai ser uma matriz 1 por 2 eu queria que ela fosse 2 por 1 aqui no final sabe 2 por 1 então vamos começar aqui C1 aqui vai estar certo C1 mais C2 e C1 e C2 eu vou ter que colocar eles trocados eu vou ter que colocar eles depois porque vai ter que ser vamos ver C1 E na 7T não tá certo vai ser C1 E na 7T e aqui vai ser C2 E na menos 3T tá então primeira linha vezes primeira coluna é esse elemento aqui depois primeira linha vezes segunda coluna é esse elemento aqui tá então eu descobri o valor das duas funções Y1 vai ser igual a C1 E na 7T Y2 vai ser C2 E na menos 3T tá só um minutinho Nicolas vai lá embaixo agora por favor encontrei as duas funções né que satisfazem esse sistema aqui tá isso é fácil de entender porque na verdade essas equações elas não tem nada a ver com uma com a outra né elas seriam iguais a fazer Y1' igual a 7Y1 e Y2' igual a menos 3Y2 eu nem precisaria de toda essa complicação né uma equação não tem nada a ver com a outra aqui eu já tiro que Y1 é igual a C1 E na 7T e que Y2 é igual a C2 E na menos 3T né sem fazer essa complicação de matrizes aqui embaixo então vejam que alegria é ter uma matriz totalmente diagonal diagonal e como é que eu consigo encontrar essa matriz totalmente diagonal com a aplicação de alto valores e alto vetores então existe uma forma de diagonalizar matrizes e é o que nós vamos ver agora imagine esse tipo de nada a ver com a equação diferencial tá ou pouco a ver eu tenho essa matriz e eu quero elevá-la na quinta é muito difícil agora se eu quisesse elevar na quinta essa matriz aqui seria bem mais fácil né porque isso aqui é só fazer quatro na quinta zero zero e cinco na quinta e tá resolvido então a nossa ideia é transformar essa matriz A numa matriz diagonal tá como a gente faz isso pegando os alto vetores da matriz A eles vão multiplicar uma matriz diagonal e depois os alto vetores elevados na menos um isso é uma regra é fácil não é tão difícil de deduzi-la mas já podem ter isso aqui como uma regra que toda matriz ela pode ser escrita como alto alto vetores dela vezes ela diagonal vezes a matriz dos alto vetores invertidos agora imagine que essa matriz aqui ela ela por alguma razão você queira ela na quinta é só elevar tudo isso aqui na quinta também agora isto vai ficar assim a na quinta igual a p vezes d vezes p na menos 1 vezes p vezes d vezes p na menos 1 vezes p vezes d vezes p na menos 1 vezes P vezes D vezes P na menos 1 vezes P vezes D vezes P na menos 1 deixa eu ver quantas vezes 1, 2, 3, 4, 5 agora esse P na menos 1 com esse P eu não preciso fazer esse com esse eu não preciso fazer esse com esse eu não preciso fazer esse com esse eu não preciso fazer eu acabei de descobrir que A na quinta é igual a P vezes D na quinta vezes P na menos 1 ficou muito mais fácil o que é o D? o D é a matriz dos autovalores então você sabe que o A uma matriz qualquer ela sempre é igual a matriz dos autovetores vezes a matriz dos autovalores vezes a matriz dos autovetores inversa bom, eu já achei uma relação entre uma matriz qualquer e uma matriz diagonal isso esse pulo do gato é que nós vamos usar agora bom, perceba que eu tenho um sistema eu vou chamar ele de genérico vou chamar essa matriz aqui de matriz de transformação T o meu sistema ele é do tipo Y' que agora é uma matriz é igual a uma matriz de transformação T e vezes Y essa matriz não é diagonal não é eu vou tentar fazer uma troca de variáveis uma mudança de base para torná-la diagonal para isso eu vou escrever aqui seja X igual a PY primeiro eu vou tentar PY depois eu vou tentar PY na menos 1 seja X igual a PY eu estou então dizendo que X é o Y que está aqui vezes uma constante só estou fazendo essa mudança de base então no lugar do Y no lugar do Y eu vou ter que colocar P na menos 1 vezes X vou colocar aqui P na menos 1 vezes X tudo isso aqui derivado tanto faz aqui é derivado dentro ou fora igual a T vezes P na menos 1 vezes X bom esse P é constante eu posso passar ele para fora então vai ficar P na menos 1 que multiplica X derivado igual a T aqui também eu vou passar para fora P na menos 1 só não vamos cortar esses dois P na menos 1 mesmo porque eu nem posso nem posso porque a ordem na na multiplicação de matrizes importa aqui eu tenho X linha igual agora eu passo para o lado de lá eu vou passar esse P na menos 1 como P ou multiplico pela matriz P dos dois lados P vezes a matriz de transformação vezes P na menos 1 vezes X só lembrando a vocês que isso aqui tudo vai nos levar a uma matriz diagonal isso aqui tudo é a matriz D então finalmente eu consigo escrever assim X linha é igual a uma matriz diagonal vezes X agora ficou aquilo que eu queria agora é fácil tá bom a minha matriz diagonal que eu inventei agora é é uma matriz com alto valores provavelmente nada bonzinhos né deixa eu ver onde que ela está eu vou inventar uma com alto valores bonzinhos né essa aqui não tem bom talvez não tenha bons alto valores vamos inventar uma que tem alto valores assim mais didáticos né pelo menos alto vetores mais didáticos né então eu sei que eu calculo os alto vetores de uma matriz né vou colocar aqui A menos lambda 1 colocar o número aqui 2 aqui eu vou colocar 3 vou colocar menos 2 menos 3 aqui e A menos lambda 2 B menos lambda 2 eu vou fazer o determinante disso aí então vai ser A menos lambda 1 B menos lambda 2 mais 6 igual a 0 vou chamar só de lambda agora né porque lambda 1 e lambda 2 eu vou achar porque é o quadrado então vou ter AB só para encontrar alguns valores bonitinhos AB agora eu vou ter A mais B menos A mais B lambda mais lambda ao quadrado mais 6 igual a 0 então AB mais 6 menos A mais B lambda mais lambda ao quadrado igual a 0 eu vou escolher aqui um um valor de lambda vou fazer por soma e produto acho que vai ser mais fácil espero que estejam me acompanhando o que eu estou fazendo aí eu estou tentando inventar um exercício didático né tal que o produto o produto seja 1 é mas aqui vai ser uma complicação acho que é melhor eu tentar vários aqui ó vamos tentar alguns aqui que vai dar menos trabalho do que da maneira difícil vou colocar uma matriz de transformação aqui colocar 1 menos 2 vou colocar aqui um outro número 8 menos 2 menos 3 4 Eigenwals Eigenwals 1 E posso dar números que não são exatos 5 os paciência vamos fazer com números não exatos aqui e o que eu vou deixar agora como tarefa é o seguinte meus amigos Dada essa matriz aqui, dado esse sistema, encontre os autovalores e os autovetores dessa matriz aqui. Vocês têm agora, é para terminar agora, vocês têm meia hora, no máximo 20 minutos para fazer isso. Essa matriz 5, 1, 3 e 3, ache os autovalores e os autovetores dela, tá? Meia horinha, valendo nota, hein? Vou colocá-la no Moodle. Só me deem os dois minutinhos e eu já volto aqui. Tchau. 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 Professor, o senhor só muda a concepção do lambda para derivada de y, né? Para y de t? Por enquanto você nem precisa saber disso Basicamente é só fazer aqui 5 menos λ 3 menos λ E achar o determinante Sim, sim Eu achei que No caso Agora eu já peguei a visão Eu estava achando Que o y de t Era λ Mas eu li errado aqui Beleza Eu vou colocar a resposta aqui 5, 1 3 e 3 3 e 3 Só falta esse dar exato 5, 1 Aprende a não mudo, professor? Daqui a pouquinho Quando eu colocar a tarefa lá Ainda não Ainda não coloquei a tarefa lá Olha aqui Esse aqui deu exato Nossa, fazendo tanto Foi sem querer? Foi sem querer Foi sem querer mesmo O senhor mesmo que falava Toda vez que inventa a questão Só dá número estranho É, e essa vez Deu na tampa, né? Bom, e depois nós temos que achar Os autovetores, né? Cuidado que esse aqui Ele dá invertido Os autovetores Vamos ver se vocês vão achar Algo semelhante a isso aí Para achar autovetor também, então? Achei que eu estou falando Sim, sim Mas beleza Autovetores também Que é o mais difícil Obrigado Obrigado Marcela, você já achou esses dois aqui? Diego, conseguiu achar já os autovalores? Diego, conseguiu achar já os autovalores? Letícia, conseguiu achar os autovalores? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, então vamos fazer os autovalores aqui, ó, dos 5, 1, 3 e menos 3. Então os autovalores basicamente é fazer, ó, 5, 1, 3 e menos 3, né? Para achar os autovalores é só fazer menos λ aqui, menos λ aqui, ó. Você vai achar o determinante dessa matriz. Então você vai fazer... É menos 3 ali mesmo? Não, é 3. É 3. 3. Então você vai ter que só fazer 5 menos λ, que multiplica 3 menos λ. daí, né, esse vezes esse, depois esse vezes esse, 3 vezes 1, menos 3, igual a 0. Isso aqui vai ficar como λ ao quadrado, 3, 5, 6, 7, né? Menos 7, menos 7 λ, 5 vezes 3, 15, mais 15, menos 3, igual a 0. λ ao quadrado, menos 7 λ, 15 menos 3, 12, mais 12, igual a 0, né? E agora você vai achar λ1 e λ2, né, por some produto, ou por báscara. É menos 7, professor, não é 8 ali? Menos 8? 15 menos 3, aqui, onde aqui? 5, lá... Ah, claro que é 8, claro que é 8. 5 mais 3 é 8, né? Agora sim, agora vai ficar mais fácil eu some o produto. É porque eu fiz por some o produto. Eu não estava achando solução também na minha cabeça aqui, por some o produto. 12, né, esse com sinal trocado, 4 vezes... Quanto que vai dar aqui? 6 vezes 2, né? 4 vezes 3 não dá, 6 e 2. 6 e 2. 6 somou, 6 vezes 2 somou a 8, 6 vezes 2, 12, certinho. É isso aí. Certinho. Então nós vamos encontrar um λ1 igual a 6, e o λ2 igual a 2. Existem, então, dois autovetores, que após transformados, né, um deles é multiplicado, aumenta 6 vezes o tamanho, e o outro duas vezes, mas não rotacionam. Muito bem. E os autovetores, né? Se os autov... Oi? Calma aí. Você falou que eles são autovalores ou autovetores? São autovalores, né? Mas todo autovalor tem um autovetor associado. Tá? Não existe autovalor sozinho no mundo. Ele sempre tem um autovetor casado com ele. Agora nós vamos achar o autovetor 1 e o autovetor 2. O que é o autovetor? O autovetor é um vetor muito particular, que transformado é multiplicado por um desses dois números. Agora nós vamos à transformação. A transformação, ela é... Só relembrando, né? A transformação é 5, 1, 3 e 3. E eu me lembro que a transformação vezes o vetor vai ser igual a λ vezes o vetor. Esse é o conceito de autovalores e autovetores, né? O mesmo vetor transformado é a mesma coisa que só multiplicar por λ. E aí, para resolver esse problema, eu fiz na aula passada o seguinte. t menos λi, que multiplica v, né? Eu passei esse para o lado de cá, né? Igual a zero. E me interessavam, obviamente, os vetores que não eram zero, né? São os vetores que transformados só mudam de tamanho. O vetor zero nem vai mudar de tamanho. E isso aí só é possível para v diferente de zero quando o sistema é possível e indeterminado, ou seja, quando o determinante... O determinante de t menos λi for igual a zero, né? Bom, nós já fizemos o determinante de t menos λi, igualamos a zero e achamos esses dois aqui. Agora eu vou fazer t menos λi, vou fazer só a parte de dentro e igualar a zero. Para λ1 igual a 6, eu tenho t menos λi. Então, 5 menos 6, 1, 3 e 3 menos 6. Esse é o t menos λi. Vezes o vetor, o meu vetor é 2d. Eu vou chamar ele de x1 e x2, né? Ou y1 e y2. Não vou chamar de x e y para não confundir. Talvez eu chame aqui de... A1 e A2, tá? A1 e A2, ou A e B. Parece que é melhor quando muda para... Sem esses... Vou mudar para A e B agora para ficar mais fácil. A e B. Igual a... Ao vetor zero, né? Porque do lado de cá eu tenho o vetor zero agora. Bom, esse A e B são as componentes do meu autovetor associado a esse autovalor. Ou seja, são as componentes do meu vetor que quando transformado é a mesma coisa que só multiplicar ele por 6. Menos 1, 1, 3, menos 3. Vezes A e B. Igual a zero e zero. Como devia dar e era esperado, esse é um sistema possível e indeterminado. A linha de cima é igual à linha de baixo. E a solução desse sistema vai ser a seguinte, ó. Menos A mais B igual a zero. B igual a A. Se B igual a A, né? O autovetor 1, ele vai ser igual, né? A 1 e 1. Ou 2 e 2, né? O fato é que o segundo componente tem que ser igual ao primeiro para ser autovetor. E ele, depois de transformado, né? Se eu transformar 1 e 1, vai dar 6 e 6. Se eu transformar 2 e 2, vai dar 12 e 12. E assim por diante. Professor, pode me tirar uma dúvida? Claro que sim. Seguinte. Vamos suponhar que menos A, que A fosse... Não, B fosse igual a menos A. Aí na substituição, normalmente a gente não coloca só 1 e 1, né? Normalmente a gente coloca como fosse A, A, no caso dos pontos de vetores, né? Eu... Não. Caso A menos A, tanto faz. Em qualquer caso, tá? Em qualquer caso, você poderia colocar aqui... Você poderia ser mais genérico, tá? Você poderia colocar aqui A e A, tá? Tá certo. Mas o certo é substituir para somente um tipo de variável? Não. Não existe certo ou errado, tá? Ah, tá. Aqui sim. Aqui é para deixar claro. É para o autovetor. É porque eu lembro que normalmente a gente sempre deixava tipo X, 2X ou Y. Isso. É X e X aqui, é a mesma coisa. Eu só estou evitando usar o X e o Y porque eles são funções, tá? Só para tirar essa dúvida mesmo, se é obrigatório, mas tipo, se é necessário deixar sempre com os dois valores... Não, duas... Números, né? Variáveis iguais. As variáveis iguais. Você pode deixar com variáveis ou com números, tá? Tanto faz. Porque isso aqui é a mesma coisa que eu falar A, 1 e 1, tá? Sim. Então, isso aqui eu estou dizendo que os autovetores são todos os vetores que são combinação linear desse, né? Sim. É que posteriormente a gente substitui, né? Vai ficar meio óbvio. É só para saber por causa da anotação mesmo. É bom tirar dúvida. Isso aí. Sempre é bom. A dúvida é... Você ajudou todo mundo tendo uma dúvida, né? A gente nunca... Nunca é só da gente, é de todo mundo a dúvida. Vamos lá. Aqui eu também vou fazer 5 menos λ, só que agora eu vou usar o λ igual a 2, né? Então vai dar 3. 5 menos... Aqui fica 1, aqui continua 3, e aqui é 3 menos λ, que vai dar 1. Isso aqui que multiplica A e B é igual ao vetor 0, né? Agora eu vou encontrar o segundo autovetor, né? Aqui também está bastante claro que a primeira equação é igual à segunda, ó. 3A mais B igual a 0, né? B igual a 3A. B igual a 3A. Então o meu autovetor 2, até vou botar uma seta aqui em cima, né? Vou fazer aut... O A e o V é uma palavra só, né? É um vetor só. Não é A vezes V aqui. Autovetor 2. Aqui ele vai ser igual a A e 3A. Outra forma de escrever é A que multiplica 1 e 3. 1 e menos 3, né, Ian? 1 e menos 3, porque passou por outro lado, menos 3. Sim. 1 e menos 3. Então aqui nós descobrimos... Pera, ele é um 0? Não seria... Aqui é um 0. Aqui é um 0. Ah, tá. Ah, tá. Que aí me confundiu. Claro. Não tem como não confundir. Bom, a matriz diagonal... A matriz diagonal, ela é... Qual que é o primeiro autovetor? Era 6, né? 6. E o segundo autovetor... 2. Era o 2. Essa é a matriz diagonal. A matriz dos autovetores... Ela vai ser... Eu vou pegar esses aqui, né? Poderia ser qualquer uma que mantenha essa proporção. Eu vou considerar... Vou pegar 1 e 1, ó. Primeiro autovetor. O primeiro autovetor que corresponde àquele 6. E agora o segundo autovetor que corresponde a esse 2. 1 e menos 3. E o P na menos 1 eu não vou calcular. Ah, eu deveria calcular por Gauss, né? Eu não vou calcular porque no fim das contas eu vou poder cancelar um monte de P na menos 1 aí que vai me facilitar um monte de vida. Vou voltar para aquilo que eu tinha. O que eu tinha era uma transformação linear que dizia que a derivada, né? Eu tinha isso aqui, que a derivada, y1 linha... Vou colocar um ponto para fazer a derivada. Acho que vai ficar melhor para não... Y2 ponto, né? A derivada de duas funções, ela era dada por uma transformação linear. Quando que você ia imaginar que até uma derivada ia poder ser uma transformação linear, né? E essa transformação linear era 5, 1, 3 e 3. Está começando a ir longe essa nossa conta, né? 5, 1, 3 e 3. Que multiplica y1, y2. Então, eu tenho uma transformação linear que leva funções a derivadas das funções. Muito legal. Uma derivada é uma transformação linear mesmo. Tecnicamente, a velocidade é uma curva e você transforma em uma reta quando deriva, né? Não, tipo, a função é uma curva. Não viaja, não viaja. Não, não dá? Eu fiquei imaginando. X ao cubo vira x quadrado, então não é por aí. X ao quadrado, tipo, x quadrado para x na primeira. Eu entendi o que você... Mas não é bem assim, não. Ah, que pena, me engana. Agora, eu quero ter algo assim, Ian. Eu quero ter x1 ponto e x2 ponto, que é um sistema equivalente, né? Ele vai ser igual a 6, 0, 0 e 2. Vezes x1 e vezes x2. E esse é bem mais fácil de resolver do que o de cima. Inclusive, o de baixo é moleza. Claro que eu quero a solução do de cima, né? Mas eu vou resolver o de baixo, que vai ser um caminho intermediário. Até vocês se lembram, né? Que esse de baixo era o seguinte. x ponto era igual a p vezes a matriz de transformação vezes o p na menos um, que eu acho que vai me incomodar ainda no futuro. Que eu não fiz, né? Por preguiça ainda não fiz. Por que não fiz? Porque vai que dou a sorte de não precisar, né? E a multiplicação desses três, mesmo eu não conhecendo o p e o p na menos um, vai dar essa matriz aqui. Isso eu sei. Isso sempre acontece, tá? Isso é regra. Bom, eu tenho isso aqui, eu consigo achar x1 e x2, ó. Claro que eu consigo, ó. Olha quanto que vai dar x1. x1 é igual a uma constante vezes e na 6t, o λ1t, né? λ1t. x2 é igual a 1c2 vezes e na λ2t. Isso aqui ficou muito fácil, né? Eu até vou tentar generalizar isso aqui mais. Eu posso dizer que x1 ponto, x2 ponto, e eu até vou chamar só de x matriz. Vou chamar de x matriz, ponto, né? x é igual a... Aqui eu tenho a matriz diagonal, só que é e elevado na matriz diagonal. Eu vou chamar aqui de c1, c2. Olha aqui. Isso aqui vai ser uma matriz C, no fim das contas, mas eu só coloquei ela assim para verificar que ela tem que ser 2 por 1, vezes e elevado na matriz λt. O que é e elevado na matriz λt? É e elevado na 6t e e elevado na 6t. Depois 0 e 0, né? Então, eu vou multiplicar essa primeira linha por essa primeira coluna, essa primeira linha por essa primeira coluna. Vai dar certinho. Então, aqui eu posso colocar isso aqui como uma matriz C. Uma matriz C. 2 por 1. Essa matriz aqui é 2 por 2. Eu até vou definir como matriz aqui, ó. Não, vai ter que ser ali em cima mesmo. Não adianta. Essa aqui é 2 por 2. Claro que o resultado, claro que o resultado de E elevado numa matriz vai ser a mesma matriz, né? 2 por 2. E o resultado, agora, para ela ser possível, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, aqui eu vou ter que fazer ela ao contrário. Vai ter que ser assim, ó. Ela vai ter que ser como antes, ó. C1 e C2. Tomar esse cuidado, tá? Então, ela vai ser 1 por 2. 1 por 2. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o resultado, ele tem que ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Isso não está legal. Então, o número de colunas o número de colunas da primeira não está certo. O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Isso não está certo. Esse C1 e esse C2 eles vão ter que ser colocados de maneira diferente aqui. 2 por 1 não dá certo. Então, eu vou botar a matriz C depois. porque eu vou fazer vezes 2 por 2 eu não posso colocar aqui uma matriz deixa eu ver 1 por 2 não vai dar certo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse C é na λt e na matriz λt continua sendo a matriz 2 por 2 2 por 2 e isso aqui continua sendo uma matriz 2 por 2. Agora, eu quero multiplicar por esse C1 e esse C2. bom, ele também poderia ser uma matriz 2 por 2 eu não sei por que que eu estou complicando tanto, né? Mas agora eu já fiz ele ao contrário deixa eu ver aqui ele tem que ter duas linhas e colunas ele tem que ter uma coluna aqui ele vai ficar C1 e C2 assim, ó. Duas linhas e uma coluna agora sim esses dois tem que ser iguais para ser possível a multiplicação ele vai ter que terminar com 2 por 1. E isso aqui tudo eu vou chamar só de uma matriz C. Muito bem eu poderia também ter colocado essa matriz C não, 2 por 2 não dá certo porque tem que ser assim não tem choro. bom eu descobri o X mas perceba que o sistema original que eu tinha era em Y e como é que eu descubro o Y? Em algum momento eu disse lá seja Y igual a PX lá na dedução eu escrevi em algum lugar quando eu estava deduzindo vou mostrar que eu tenho que procurar aqui, ó seja X igual ao PY seja X igual ao PY daí eu substituí aqui, ó P na menos 1 vezes X e disse que tudo isso aqui era matriz diagonal vamos dar uma conferida se isso aqui é verdadeiro porque eu estou desconfiado que isso aqui é o contrário que a diagonal é P na menos 1 T P na menos 1 e a gente se induziu ao erro olha aqui, ó é a matriz que é P D P na menos 1 a diagonal se eu for achar fazer o processo contrário a diagonal é P na menos 1 A vezes P lembrem-se que eu comentei eu não sei não me lembro bem se é X igual ao PY ou Y igual ao PX sempre dá o contrário, né sempre dá o contrário eu vou fazer aqui do lado tá não vou não vou apagar isso só vou chamar atenção aqui para o erro nós cheios da boa fé achamos que isso aqui estava certo, né na verdade eu vou escrever assim ó seja Y igual a PX Y vai ser PX tá então pouca coisa vai mudar tá essa linha aqui vai ficar P vezes X igual a T onde é menos 1 vai ficar P só isso e nós vamos chegar aqui aqui é X ponto, né que X ponto é igual a P na menos 1 vezes T vezes P vezes X tá o que nós erramos foi basicamente isso aqui, ó isso é o contrário isto que é a matriz diagonal nós continuamos com aquela expressão X' X' igual a Dx né X' igual a Dx isso tá certo tá então nada foi perdido das contas aqui pra cá nada foi perdido tá tudo certo até aqui tá nós encontramos nós encontramos X1 e X2 tá X1 X1 vai ser C1 E na 6T X2 vai ser C2 E na 2T nós encontramos antes né continuam certinhos tá E agora quanto que vale Y? Bom em algum momento nós escrevemos assim seja Y igual a Px ainda bem que não vou precisar do P na menos 1 tá então eu sei que Y1 e Y2 é igual a matriz dos autovetores 1 1 1 menos 3 que multiplica C1 E na 6T C2 E na 2T tá essa é uma matriz 2 por 2 essa é uma matriz 2 por 1 tá essa eu vou ter que se Y igual a Px né o número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas da seguinte tá ok e vai ser 2 por 1 e agora eu consigo encontrar Y1 Y2 vou fazer aqui embaixo essas contas que vai ser C1 E na 6T linha vezes coluna mais C2 E na 2T aqui embaixo vai ser C1 E na 6T menos 3C2 E na 2T pronto achei Y1 Y2 o que eu posso fazer agora é conferir aquela proposição inicial se ela é verdadeira pra ver se eu cheguei na solução verdadeira né eu disse que Y1 linha era 5Y1 mais 1Y2 mas essa conferência agora eu também vou deixar com vocês no Moodle eu vou deixar dois exercícios no Moodle primeiro achar auto valores e auto vetores e depois conferir isso aqui vou colocar lá no Moodle bem certinho né pra vocês conferir se essas soluções estão corretas como é que eu faço pra conferir bom primeiro você vai ter que achar Y1 linha e Y2 linha né só derivar a funçãozinha exponencial é fácil né e depois verificar se o Y1 linha que você calculou é igual a 5 vezes Y1 mais 1 vezes Y2 se o Y2 linha que você calculou é 3 vezes Y1 mais 3 vezes Y2 vou deixar o tempo até meia noite de hoje pra entregar esse exercício alguma dúvida da aula de hoje algo que eu devo explicar com mais detalhe cadê o Ian pra que o que que você entendeu hoje da importância de autovalores pra que que serve autovalores e autovetores Ian ora pois podemos provar a transformada de funções em algo como pode dizer não que a derivada também pode transformar funções né ele foi uma ferramenta de auxílio para transformação né isso isso se o senhor respondesse aí eu não ia ter que falar eu ia passar vergonha mesmo passando vergonha não é vergonha vocês estão aprendendo já Alberton você tem alguma coisa complementar aí nem que repita um pouco não faz mal copia mas sai diferente não sei se ele está na escuta aí creio que não tá bom bom então aqui nós vimos que os autovalores e autovetores eles são uma ferramenta que nós aprendemos nós só aprendemos ferramentas no curso né mas que nos auxiliam a resolver sistema de equações diferenciais como tornando uma matriz não diagonal numa matriz diagonal quando a matriz é diagonal nós temos duas equações independentes fáceis de resolver porque eu fiz a mudança de base ela se tornou diagonal né e depois eu volto para a base anterior multiplicando ela pelos seus autovetores tá pessoal vou deixar lá no Mudo o Tarefa um abração para todos vocês façam um contato via WhatsApp né nosso monitor tá aí também disponível né um grande abraço a todos e até mais tchau valeu professor tchau